Pedro Feio era um violeiro que neste sertão inteiro não tinha mesmo o tricuá, quando pegava no pinho parecia um passarinho saluçando devagar, mas por um capricho da natureza era feio que dava tristeza, por isso vivia aborrecido, na hora que ele cantava as moças dele gostava, mas depois ficava esquecido. Mas Deus que a tudo prevê, pra aquele defeito esconder, fez de Pedro um cantador e na sua viola querida chorava a mágoa sentida disfarçando a sua dor. Pedro Feio recebeu um convite pra cantar na casa de um velho amigo que essa festa veio dar. Com sua viola afinada, Pedro lá se apresentou, na sua chegada gritaram, vivo rei dos cantadores. Pedro logo procurou um cantinho pra ficar, sempre com grande receio, que dele fosse encaçoar. Quando a madrugada veio, Pedro sentido cantou, e uma cabocla bonita bem perto dele chegou. Pedro, eu vim pra lhe dizer, por você me apaixonei, ouvindo a sua doada, meu coração entreguei. Dizem que você é feio, dizem que você é feio, mas já não pôde notar, eu sou cega de nascência, meu amor vim me entregar. Pedro, ouvindo a cabocla, sinto o seu peito tremer, com carinho abraçou. Muito eu gostei de você, daquele momento em diante, ela não mais separou, hoje é um casar feliz, que eu destino ajunto.